Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente veio para mais um vídeo. Esse não é uma brincadeira, nenhuma história. Esse daí é uma... Vamos chamar de contando dinheiros com a Sarah. Então antes de começar o vídeo, a peça de mim para receber toda a noite passada. Deixe seu like e compartilhe para todo mundo ver esse vídeo. E a meta de like vai ser... Mil likes. Eu sei que vocês são. Então a gente já está contando, a mamãe já está separando. Mas de onde você conseguiu esse dinheiro, Sarah? É que eu fui vendendo o chaveirinho. É o seu cofrinho, né? Você ganhou dinheiro de aniversário, não foi? Uhum. Seus avós te deram dinheiro. Uau! Então para que você está contando esses dinheiros todos? Porque eu vou na loja de brinquedos hoje. Ah, ela vai trocar os dinheirinhos dela que ela ganhou, que ela juntou. Que ela vendeu o chaveirinho, aquele brinquedo que ela ganhou. Vendeu pulseirinhas. E agora ela vai lá trocar para o brinquedo. Vocês querem ir comigo? Ui! Então, a gente vai contar aqui tudo. Ver quanto vai dar, né? É, a gente fala para vocês quanto vai dar. Eu acho que o papai já contou e deu quase mil reais. Nosso Deus, será que deu tudo isso? O papai contou que deu quase mil reais. Aí daqui a pouco a gente volta, né? Que vai falar quanto que é e nós vamos na onde? Na loja de brinquedos. Não tem nada. Aí vocês vão comigo. Então, se vocês quiserem ir comigo, escrevam aqui nos comentários. Então, quando a gente terminar de contar, a gente fala aí com vocês, né? Agora a gente está indo aqui para a loja. A mamãe está aqui dirigindo. Oiê! A gente vai para a loja que chama Estripulia. E a gente já está indo, ó. Conta para o pessoal, Sara, quanto deu de seu dinheiro? Não lembro. 720. É, deu 720 reais. Uuuuh! Eu não sei o que vai dar para comprar lá. Então... Ela vai escolher, né? O que será que ela vai escolher? Normalmente eu fico uma hora escolhendo. Nossa Deus! Não pode ser isso tudo, não. Será que ela vai escolher uma boneca? Uma bola? Na bola eu nunca vou escolher isso. Um jogo? Não. Não? Eu já tenho 10 gavetas de jogo lá. Será que ela vai escolher? Está chegando a loja. A loja é ali no outro quarteirão. O que é? Estripulia. Tem a Rehap aqui. Só que um dia a gente foi na Rehap. Ela não gostou da Rehap. E aqui tem a Brinque Brum. A Brinque Brum também. Ela é pequena. Tem a Piquenique também. Só que também é uma loja pequena. Ela gosta dessa Estripulia. Ela é uma filial, né? Ela tem vários lugares. Eu acho que ela é de Belo Horizonte, se não me engano. E essa loja é grande. Ela é maior. Ela tem vários brinquedos. Tem muitos brinquedos, né? Então ela gosta dessa loja. Vamos ver o que ela vai escolher lá. Ela está chegando. Vamos passar a rotatória. E ela é ali na frente. Que a gente tem que dirigir para a gente e para os outros. Tem até estacionamento. Mostra lá, Sárvon. A loja lá. A placa da loja. Estripulia. É aí que nós vamos entrar aqui. Ainda tem que estar vazia a loja. Eu acho que aqui tem brinquedo novo, se eu não me engano. Ah. Olha. Então, chegamos. Nós vamos descer. Entregar o dinheiro para a moça e a Sárvon vai escolher. Daqui a pouco a gente volta para mostrar. O que é isso aí? Eu dei a um caminho que ele faz isso. Eu acho que pode apertar, ó. Aperta aí para a gente ver. Olha, eu acho que será que é aqui? Não. É aqui mesmo. É? Aham. E faz cocô? Vai. Ih. Isso aqui está aqui. Que cedo. Olha, tem um de tartaruguinho. Olha que legal. É. Vamos ver se esse funciona. Não. Olha, tem outro aqui de cima. Olha. Exatamente. Olha o pescoço dele. Que gracinha. Só que vai quase todo o seu dinheiro embora. Ah, e aí? Vai. Ó. Que legal. Nossa, olha lá. A Sarah mexe o focinho. Olha lá. Nossa, tem uma madeira. Olha, tem coleira e ele anda. Ah, não, gente. Aqui. Que bonitinho. Olha esse aqui da Aquai Baby. Olha, é a Aquai Baby pequenininha. A Sarah tem uma grande. E essa aqui é as pequenininhas. Que vem com a casinha. Nossa, Sarah. Tem brinquedo demais, hein? O... É um bichinho. O que é isso? Será? É um... Quinicones. Olha, tem esse daí. É... Ah, esse aqui é o que dança, né? Esse também é bonitinho. Olha os cachorrinhos. Olha os Squishmallows. Os Squishmallows? É. Esse cheirinho de... Hum, que gostoso. Muito gostoso. Bolô fofos. Bolô fofos? Olha aqui. Muito fofinho. Ah, esse aqui é lindo. Esse aqui é a Sophie. Ah, esse é muito fofo. Ai, ai. Tem dez princesas, né? Sarah, esse aqui é a LOL? O que é esses? Não. É... É o tipo de LOL. Naná surpresa. O que é isso? Tem um monte... Deixa eu ver aqui. Que linda dessa boneca. Olha. Presas dentro dessa mucilinha. Vem uma bolsinha. Ai, que gracinha. Vamos ver o que que ela vai. O que é isso? Eu acho que é uma casinha de pet. Ah, não. Que fofinho. Olha, esse veio ursinho aqui. Esse é um. Olha ele. Que bonitinho. Ah, vem a casinha. É a casinha. Você não é da casa mágica da Gabi, não? Não. Pets Home. Nossa, Sarah, vai ser difícil, não vai? Tem muitas coisas bonitinhas. Muitas. Ah, se você quiser mochila também tem, ó. Pra escola. Eu já tenho mochila. Não, não. Rogila, você não quer não, né? Se a armilha tirar. Cavalho. Eu vou deixar as bolinhas aqui que eu perco. As squish também? Tá em cocô. É, credo. Tem ouro? Deixa eu ver. E eco. Tem ruim. Ah, tá falando que não pode apertar. Tem umas placas aí falando que não pode apertar, ó. Então, não empanhar a mão. Se não, ai, ai, ai. Olha aqui. Tá vendo? Olha a placa aí, ó. Você já sabe ler. Aí. Tem um monte de placa falando. Vamos? Vamos olhar as outras coisas? Vamos? Ai, ai. Ela quer olhar tudo. Olha. Que tamanho dessa casa da Barbie, hein? É um negocinho de fazer pisseirinha. Ah. Já vi. Que gracinha. Ah, é muito bonitinho mesmo, Sarah. Eu vou fazer. Muito lindo. Tem as coisas de massinha. Ah, você é de fazer bolinho. Eu vou fazer. Que isso? De costurar? É. A máquina de costurar? Olha, esse daqui de fazer mecha pro cabelo. Ah, meu Deus do céu. Olha aquele kitinho, mamãe, que eu tenho. Ah, esse você tem, né? De fazer chaveirinhas. Anel de cera. De cera? É. Sabe que negócio de base? É. A na crise, a anel, fábrica de anel. Ó, que legal. Fazer joias. Esse aqui eu já... Máquina de costura. Eu acho que... Aí são jogos. Você acha de jogos? Esse é um dos meninos. Hum. Ai, que vai ser difícil. Nós vamos ficar aqui daqui a ouros, hein? Será? Eu já tenho esse. É esse. Nós já gravamos. Nós já temos gravado um jogo. Esse que é bem legal. Eu te juro já tenho esse. Star Wars. Esse aqui tem esse. Laboratório de Biologia. Que legal. Deve ser legal esse jogo. Isso. Batalha de likes. Será? Poste fotos de cachorros preferidos. Ai, meu Deus do céu. Tem até jogo de likes. Se eu acho que são coisas de bebês, né? É. Joguinhos de bebês. Acho que você tá na aula de bebês. Ah, essa bola que também é super legal, ó. Polibol. Até que eu gosto de pular. É. É que é meio perigoso, né? Meio perigoso. Você não gosta de perigo, né? Tem uma aula de bichos de pantufa, né? É, bichinhos de pelúcia, pantufas. Vamos sair dessa aula de bebês? Que não... Não é o que te interessa? Aí são legos, blocos de montar. Ah, essas são as bonecas. Tem Beba Life. Olha que linda dessa aqui. Linda, linda. Tem o... Como chama aqui? Corujitas, BJ Max. Olha, tem mais Beba Life. Aquelas... Não, né? Beba Life que chama, não. Aquela ali é Baby Coleção Kitchen. Essa é nova. Essa eu não conheço. Zara, cadê você? Subiu! Eu gosto muito da Patrulha Canina também. Patrulha Canina? Qual é a Patrulha Canina? Tem vários. Da Patrulha Canina. Pelúcia, cachorrinhos. Esse aqui é um castelo da Patrulha Canina. Aí eu posso comprar esse aqui. Esse aqui, esse aqui. Aham. Aham. Quer ver? Só o castelo já vai ser o dinheiro todo. Quase 700 reais o castelo. Você tem que escolher uma coisa que você quer muito. Deixa eu ver quanto que é esse pacotinho da Silvana Fentes. Ah, não tem preço. Depois tem que ver. Ui, eu já tenho essa casa. Ah, essa casa você tem mesmo, Sara. Olha, essa é um gatinho preto. Você acha que é a casa fantasma? O quê? É ela. É o fantasma. Eu tenho um fantasinho. Olha esse bebinho. Ah, Sara, também gosta muito, né, Sara? Da Silvana Fentes. Olha o carrinho de sorvete. Ah, não. Que gracinho. Ah, não. Sara, que lindo desse. São gatinhos? Não. Esse aqui é o lobinho. Deixa eu ver. É o lobinho? Tão pequeno. Aqui, com mais em que? Ai. Uma família coala. Olha, que linda. Lindo o bizinho da Rádio. Essa família que você tem, né? Essa aqui. Essa. Do coelhinho. Mamãe. Olha. Alô. Essa caixa da Alô, 900 reais, Sara. Não dá o seu dinheiro. Tem que comprar o que der. Olha, que lindo, Sara, essa família. Muito bonitinha. Olha quanto. 250. A gente acha que vai dar muita coisa, mas... Tem surpresas da Alô. Essa é da Alô. Acho que é um pet da Alô. Olha essa aqui. Eu já tive um desse. É uma cápsula. Uma cápsula. Tem até 10... Rá. Ah, é. Aqui tem várias Alôs. A Playdon. Cachorros. Mamãe, a Alô, que eu tava querendo ela. Quem? A Alô. Ah, essa é aquela bonequinha que fala, né? É. Olha as beibas. Ui, essa daqui dela é uma gatinha. Ela vem com babadum. Oh, que fofinha. Tem várias bebalais. Não, eu fui nessa parte. Eu vim aqui ver. Elas nem vi aqui. Ó. Tem água chorando aí. Água falando. Uai. Uai. Censura, então. Eu e... Mamãe, aquela. Qual? Que cresce cabelo. Ah, essa aí que cresce cabelo. Que gracinha. É bonitinha? Ela dá pra você comprar. Muito bonitinho. Oi. Tá aqui de novo. Na ala das LOL. E aí? É, a gente tem que ir no supermercado ainda. A gente não viu a ala das Barbie? Ali as Barbie. Eu vi lá. Você já viu? Olha que legal. Essa aqui, Sá, de cadeira de roda. É. A sensibilidade. Olha. Que linda. Ela tem uma bolsinha aqui. É. Olha o... O... Quem? Olha essas aqui. Muito quem? Olha que área das barras. Ai, olha. Essa aqui do hospital. Que chique. Essa é o dinheiro. Dá pra comprar ou ainda sobra? Ainda sobra pra... Por quê? Ainda sobra 200 reais. Olha que linda. Mas o quê? Uai, não sei. Uai, você tem que olhar. Eu vou querer essa? Só pra falar. Não. Só pra falar. Nossa, tem que querer. E querer muito. Que hora tem... Olha que chique dessas Barbie. E ainda vem um cachorrinho. Três cachorrinhos bebês. Dá pra comprar. Dá pra comprar aquela lá e essa aqui, ó. Olha, tem a Barbie que nada. Nada não, né? Na canoa. Olha a professora. Eu só sei que eu vou querer essa. Você vai querer essas? Esse cachorrinho? Vou. O que será? Por que será? Aqui tem... Parece a Suzy. Aqui tem outra, olha. Que gracinha. É qual? Aqui a outra doutora que vem. Ah, Sara, olha. Essa aqui é a médica pediatra. Dá pra comprar? Olha a ginástica. É, fazendo ginástica. Cadê? Cadê? Ah, tá. Aqui, com o carrinho de bebê? Com o bebezinho. Ah, não. Que bonitinho, sabe? Oi. Se eu comprar, essa vai sobrar? Essa vai? Então, eu vou querer... É da primeira da lista. É da primeira da lista? Então, deixa ali que ela é a primeira da lista. Olha. Tem essa aqui que é a cozinheira também, olha. Ela já sumiu, gente. Deu ser? Sara? Sara? Onde você está? Ela não sabe o que ela quer. Você já tá falando muito, né? Tá falando muito? Olha, olha aqui que bonitinho, Sara. O que tá falando? É, esse aqui é de baixo, é de sensor. Dá, ó. 500 reais esse. Que bonitinho. Responde ao comando de voz. Dá pra comprar aqui, Luiz? Vai, boneca que é bem... Ele ri, gatinho, levanta e aprende igual um bebê de verdade. Essa que tá falando. Ah, essa que eu tô falando. E essa aqui, meu cabelo cresce de verdade. Essa aqui, ó. Essa aqui. E é a... Como que chama essa? Não sei. Ela fala 25 frases. Essa aqui é a Lulu. Mais de 150 frases, essa. E esse aqui, como que chama esse? Ele responde ao comando de voz. Você quer esse? Dá pra comprar mais alguma coisa? Não, esse é 500 reais. Aí você ainda tem 200 reais. Eu vou querer esse. Já decidiu? Esse aí? Uhum. O que vai sobrar mais aí? Vou querer. Mas aí não vai dar pra comprar a Barbie médica, não. Aí você vai ter que escolher outra Barbie. A Barbie... A Barbie... A Barbie, né? Não vai querer a Barbie. Mas dá pra comprar aquela do cachorrinho, que você falou que queria. Eu não queria a Barbie, né? Você vai querer outra boneca? Você tem um tanto de boneca que você vai querer essa? Eu compro isso, aí eu vou em outra loja. Não, outra loja. Não, aqui que nós vamos comprar. Não dá tempo de ir em outra loja. Então você vai querer esse aqui? Uhum. Então eu vou pegar esse aqui então. Gente, eu escolhi essa boneca. Esse bebezinho aqui. Ai, deixa eu virar aqui. Ela escolheu esse bebezinho fofinho. Depois nós vamos abrir e mostrar. Eu escolhi esse que é a surpresinha da... Da Silvana Femilis. Da Silvana Femilis. E a outra é qual? Pode pegar. Escolhi essa barba. E essa barba, porque ela também gosta muito de barba. Você viu o que acontece? Coloca esse filhotinho na barriga e ele solta os filhotinhos. Ah, os filhotinhos vão nascer da barriga da mamãe. Ai, meu Jesus. Então tá. Então agora nós vamos lá levar pra moça e pagar. Com seu dinheirinho, combinado? Mas será que dá pra comprar isso, mais isso, mais isso? Minha filha. Aí você vai ter que deixar essa boneca aqui. Se você quiser essa... Ixi, essa aqui vai ser o dinheiro todo, essa casinha aqui, ó. Aí dá pra comprar só a casinha. Porque ela é R$700. Pronto? Deixa eu ver quanto que é a LOL. Mas eu acho que não dá a LOL, não. Eu acho que vai ser... Vamos ver. Não. A LOL é R$80. E essa? É, essa aí deve ser mais cara ainda. Essa é R$200. E essa? Deixa eu ver. Essa R$200 também. Não, LOL não dá. É melhor aquilo. Eu vou comprar esse cachorro aqui da LOL que vem em casa. Qual? Isso. Essa aí não. Essa caixa da LOL já passa o seu dinheiro. Deixa eu ver quanto que é esse. Olha onde que tem o preço dele. Não tem nenhum lugar? Não sei de onde que é. Vamos aqui e comprar muito esse. Daqui a pouco a gente volta e vai mostrar o que que ela comprou, gente. Gente, agora eu tô aqui pra abrir os meus planos. Eu vou começar com esse daqui. Ela pediu pra embrulhar pra poder abrir, né, Sarah? Ah, vou rasgar, porque eu tô com saudade de rasgar papel de preso. O que será de... Oh! Lembra assim a Silvana Families. Essa já vai abrir? Aham. O que será que vai ter aí dentro? Alguém abre aqui pra mim. Não tem uma partezinha de abrir, não? Tem, só que é de abrir com tesoura. Deixa eu ver. Gente, eu quero ganhar esse. Eu quero ganhar esse. Abre os outros três. Deixa esse aqui no cantinho. Depois a gente pega a tesoura lá. Eu vou pegar agora esse. O que será que ela comprou? Eu comprei. Oh! Cachorrinho da Barbie. Mostra. Olha que lindo. Olha, gente, que legal. A cachorrinha nasce os finotinhos dela. E o cachorrinho muda de cor. Muda de cor? Ah, meu Deus do céu. Eu vou abrir esse daqui agora. Depois eu abro. Então esse aí é grandão, gigante. Não, não consigo abrir. Quem será? Oh! É um bebê! Um bebezinho! Tantã! Tantã! Olha, gente. Ele engatinha, fala. Depois nós vamos colocar a pilha nele, né? Eu acho que ele segue a bola. Olha que legal. Olha, ele fala. Ele é tipo um bebê de verdade. Tudo que ele fala, ele responde. É? Então nós vamos fazer outro vídeo agora, porque esse vídeo ficou muito longo. É. Pra poder você abrir e mostrar como que funciona cada um. Combinado? Como que brinca? Então dá tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Amém.